Existe uma programação mental que tu consegue fazer que tu vai ser uma pessoa mais apta ou mais capacitada a enxergar possibilidades e ganhar mais dinheiro? Porque eu penso assim, se esses princípios são passados para todas as pessoas que estão nessa comunidade, né? Então todas essas mentes nascem e são programadas a reagir ao dinheiro de uma forma legal, positiva, desejo e tal. Existe uma programação mental que tu consegue fazer para tu atingir esse patamar? E também o contrário, existe uma programação mental para tu rejeitar dinheiro de uma forma inconsciente? Que tu se sabota e quando tu vê dinheiro chegando perto tu rejeita ele, tu repele ele? Cara, acho que sim. Pô, o brasileiro é programado para isso, né? O brasileiro é programado para odiar dinheiro, é programado para achar que quem rico é ladrão, que o rico é mal, que o bilionário não agrega no mundo. E isso eu acho incrível quando as pessoas falam, bilionário não deveria existir. E o cara está postando isso de um iPhone e num Facebook, assim, sabe? Ou num Instagram, assim, numa plataforma que foi criada por um bilionário hoje, né? Então assim, não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Eu entendo a motivação das pessoas que dizem isso, né? Que na verdade elas querem o bem para as outras, elas não querem ver pobreza, isso eu entendo, né? Mas no geral não faz sentido esse tipo de argumentação, tecnicamente não faz sentido. Então o Brasil, ele é programado para ter uma cabeça de que, pô, de que ter dinheiro é ruim. Todo mundo gostaria de ter muito dinheiro, mas a gente não admira quem tem dinheiro, ninguém. A gente só admira quem começou de baixo. A gente, em termos de religião, né? A gente é um país que, muitas vezes, a gente entende que a religião defende que a gente precisa doar tudo que a gente tiver. E, cara, a gente não pode ter grana sobrando, de que isso daqui não faz sentido. Então, a gente é um país que nasce sendo programado para não ter. É um país que nasce acreditando em, putz, aqui vamos acreditar só em iniciativa pública. Vamos tirar o poder da iniciativa privada. Vamos achar que o empreendedor é ruim. Vamos achar que o funcionário é o cara que trabalha e rala, e o empreendedor explora todo mundo. Então a gente nasce programado para, de fato, ser pobre. A gente nasce. Porque a gente tem que entender que o quanto a gente ganha de dinheiro tem a ver com o tamanho do problema que a gente resolve. E se a gente não escalar o que a gente faz, se a gente não empreender, ou se a gente não trabalhar de forma que a gente possa gerar um grande impacto, vai ser difícil a gente crescer. E as pessoas dificilmente nascem sendo programadas por isso. Elas nascem sendo programadas para passar em um concurso público. A gente gravou com o Paulo Guedes, ministro da Economia, acho que há uma semana, duas semanas. E aí descobri que a gente tem 12 milhões de funcionários públicos no país. 12 milhões. E claro que tem aqueles que estão defasados, aqueles que, cara, é uma pena. Os caras que realmente agregam, que trabalham muito. Mas existe uma maioria que tem ganhos muito acima, muito, mas muito acima da média. E aí eu falei, ô Paulo Guedes, por que isso acontece? Ele falou, porra, os caras que definem o quanto que eles vão ganhar, então é claro que eles vão ganhar mais. E o ponto é, é como você definir o seu salário, mas quem fosse pagar o seu salário não fosse você. Ou se uma outra pessoa, né, ou outro grupo de pessoas. Então, esse tipo de programação, de ficar dependendo de um governo, dependendo de outras coisas, né. Quando você passa da fase de sobrevivência, isso daqui é uma cabeça ruim. Está te programando para não ganhar dinheiro. Agora, se você nasce com outro tipo de pensamento, pô, você pode ser programado pensando em, pô, você precisa resolver problema. Filho, você precisa resolver problema, você precisa agregar as pessoas. O que mais importa não é o seu esforço, é o seu resultado. É por isso que você vai ser remunerado. Você precisa se educar pra caramba. Não dependa de governo, não dependa de nada. Vai pra cima, você é o responsável. Se você começa a criar um modelo de pensamento dessa forma, você acaba tendo muito mais chance de você criar patrimônio. Ter dinheiro é bom, ter dinheiro é abundante. Vai te permitir ter mais educação, mais segurança, mais prazer, mais educação de novo, mais negócio, mais resolução de problemas. Isso é bom. Isso aqui vai te ajudar a buscar o dinheiro, porque o dinheiro é bom, né. Agora, se o dinheiro for ruim, você tem aquelas coisas, pô, quando alguém fala, ah, esse cara é podre de rico. Pô, podre de rico, né. Essas coisinhas, assim, tem muitas frases que mostram como funciona a cabeça do brasileiro. Entendo que a gente tem muito problema no Brasil, né. Tipo, é difícil, às vezes, você resgatar alguém que tá numa fase de sobrevivência. Porque é diferente de, pô, você nasce numa condição ruim, mas, pô, depende de você. Quando você nasce numa condição de sobrevivência, é muito mais difícil, né. Pra essa pessoa, realmente, é força de vontade. É a força de vontade de Deus, né. Eu saquei isso depois que eu li os Segredos da Mente Milionária, que ele fala sobre a tua relação com o dinheiro, como que tu pensa sobre o dinheiro. E lá eu percebi que era quase que um trauma, assim, era uma coisa horrível. Quando eu ganhava dinheiro, quando eu entrava na minha conta lá, eu ficava, caralho, que porra é essa? Dava vontade de esconder aquilo. Dava vontade de tirar de perto de mim, porque eu tinha uma relação muito, sei lá, muito... Significava... Pesada. Ficar nervoso. Era o que significava pra mim. Então, eu tinha uma... Eu nem sabia que isso acontecia na minha cabeça, só depois que eu li isso que eu... Caralho, isso existe. E eu tô sentindo isso de verdade. Aí eu consegui dar uma limpada. Eu tô cada vez mais me limpando aqui. É foda, né. A gente carrega umas crenças muito fortes, assim, de pequeno, né. Agora, assim... O Segredos da Mente Milionária, ele tem... É um livro muito legal, assim. É uns livros de entrada, assim, muito bacanas, né. Ele acaba se assemelhando a alguns outros livros que eu entendo que tem uma linha parecida como a Lei da Atração e tudo isso. Só que o que eu entendo desses livros, né? Eu acho que eles funcionam, mas não pelo que tá escrito um livro, por outra coisa. E o próprio... Quando eu li A Mente Milionária, né, o Segredo da Mente Milionária, eu achei muito legal. Aí fui lá, o T. Harvacker e tal, muito massa. Mas, assim, tem uma palavra-chave aí pra mim que chama foco, né. Então, por exemplo, se... Eu sempre conto essa história de que... Imagina que... Pô, sei lá, sua esposa fica grávida, né. Ela tá grávida, tá com barrigão. E aí ela começa, na rua, a perceber muitas mulheres grávidas. Que ela não percebia antes. Mas agora que ela tá grávida, ela começa a perceber isso. Então, quando você entrou na vibe de estudar sobre finanças, tenho certeza que você começou a achar isso daqui em muito mais lugares. Tipo, nossa, finanças, finanças, bolsa de valores e tal. Porque você tá focado nisso, né. Então, quando você faz aquela brincadeira lá na rua, você fala... Ah, sabe o Fusca? É o Fusca Amarelo, né? Sei lá. Fusca Azul, não é? Fusca Azul, né. Ah, o Fusca Azul. Aí, de repente, cara, você começa a focar nisso. Sim. Mas se não estivesse focando, talvez nunca ia aparecer. Você decidiu comprar um carro e agora você só olha esse carro na rua. Parece que todo mundo só tem esse carro, né. Isso aqui é foco. Então, quando você foca em algo, você começa a perceber o que já estava ao seu redor. Você não cria. Você foca e percebe o que já estava ao seu redor. Então, isso funciona pra dinheiro. Então, no meu caso, eu tenho um pouco disso pra oportunidades e negócios. Como eu tenho uma cabeça que veio sendo preparada pra isso e eu busco isso ativamente, eu encontro negócio e oportunidades muito mais vezes que os outros. Mas não é porque eu crio mais negócios. Eles já estão ao meu redor. Já estão ao seu redor. Mas eu percebo isso porque eu estou focado. Então, quando a gente pensa em grana, se a gente estiver focado nisso, focado em achar soluções, resolver problemas, em crescer, isso vai acontecer mais facilmente com menos esforço. Porque já está ao seu redor, só falta perceber. A tua intuição vai ficar afiada pra sacar o redor e meio que vai ser automático. Assim, tu vai agir. Isso aconteceu comigo. Depois que eu comecei a ler bastante sobre finanças, eu li esse livro, estava vendo teus vídeos pra cacete, estava vendo o Lucas Pitch e tal, tal. Eu percebi que eu comecei a ganhar mais grana. Só de estar muito focado. E aí eu fazia coisas que me davam mais dinheiro, mas porque eu estava focando nisso. Eu podia ter feito aquilo antes, mas eu não tinha feito ainda, porque eu não estava focado naquela oportunidade, enxergar aquela oportunidade no ar ali.